Sabrina, nós, gente, se a gente hoje tem esse estúdio decorado lindamente, com arranjo de mesa, de centro, de lateral, é por conta desta mulher maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Sei que você estava aqui correndo hoje, né? Foi linda, né? É, porque a gente ainda não finalizou, se você quer saber. A gente ainda tem, a gente ia colocar, cada pessoa ia colocar uma bolinha, mas o tempo já estava explodindo. Então, a gente parou, porque senão você não vai conseguir aprender a fazer aí na sua casa. E aí a Sabrina falou, vou ensinar a montar uma árvore mostrando um exemplo piquitico. Dicas rápidas. Joia. Tudo bem rapidinho. Então aqui, gente, primeira coisa, galho de árvore, a gente sempre abre e não precisa ficar deixando redondinho, não. Pode deixar o galhinho esticadinho. Abre o galhinho esticado, não fica fazendo curvinha. Tá. Tá? Sempre vai esticando. Para vários lados. O importante é a gente não deixar buraco. Então vai esticando. Depois eu quero ir até lá, viu, Cláudia? Mostrar um negócio, umas diquinhas. Com certeza. Que a gente faz na própria árvore, para dar uma carinha de cheia. Porque tem muita árvore no mercado que é magrinha. Tem árvore que a gente já usou muitas vezes. Aí o galho começa a ficar feio. Outra dica. Fio iluminação. Eu sempre, sempre trabalho com o fio ligado. Por quê? Já aconteceu de colocar as luzes, depois ir ligar e aí, gente, tá tudo queimado. Uma tá queimada, tá tudo queimado. Então eu sempre coloco com ela ligada. Prendo, vou prender aqui. Ah! Tô começando daqui, mas é daqui, ó. Eu vou começar daqui de baixo, deixando ela ligadinha aqui, tá? Então eu vou prender. O meu fio já tá ligado na tomada. Eu vou deixar ele compridinho aqui, pra não atrapalhar. Mas, na sua casa, você vai deixar mais perto da tomada. E aí eu vou fazendo... Eu não vou fazendo espiral. Eu vou fazendo zigue-zague. Outra coisa. Se sua árvore é verde, prioriza comprar fio verde. Não compra fio transparente e fio branco pra árvore verde. Porque aqui, ó, ele vai ficando imperceptível na árvore. Na hora que a gente colocar enfeite, nem vai aparecer. Aqui, ó. Quando eu chego... Eu tô fazendo aqui ela pequenininha, mas é o mesmo processo na grande. Zigue-zague, zigue-zague, vai subindo. Não dá volta. Eu só dou a volta nessa parte de cima. Porque aí eu tô com um pedacinho pequeno. E aí, ó. Mesmo na grande, você consegue só e sempre também em zigue-zague. Por que o zigue-zague? Porque não fica aquela coisa dura, tá? Aí ele vai ficando, ó, bem orgânico, tá? Você vai montar na sua casa. Aproveita, monta pra... Se você não for deixar ela num espaço tridimensional, que as pessoas vão circular na volta inteira, você consegue decorar só um pedaço da sua árvore. Você não precisa decorar a árvore inteira. Agora, se é um espaço que as pessoas vão passar e circular, decora tudo. Vou mostrar outra coisa, tá? Aqui, gente. Eu vou fazer dois laços pra vocês verem que é fácil. Então, aqui. Eu tenho um pedaço de laço que são seis palmos. Cortei. Eu faço o seguinte, ó. Eu tô com ele aberto. Eu cruzo, encontro ponta com ponta. E aí eu faço um X, ó. Abri um X. Abri o X. Pego aqui em cima, na parte que é o meio. Encontro no X. E aí eu vou franzir, ó. Franzir. Pego um... Pode ser um metalóide, pode ser um barbante. Esse daqui é bem facinho porque ele é um araminho. Torço ele bem apertadinho. Ó. Tem um laço pronto. Joia. Tá? Pontinha. A gente pode cortar de bandeirinha. Ou só... Compridinho. Vou cortar aqui de compridinho. Deixando a parte do meio mais compridinha. E a parte de fora mais curtinha. Não mostrou. Não? Abre a câmera três, por favor. Aqui, ó. Pra ver aqui. Essa pontinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá na um. Tá bom. Aqui, ó. Eu cortei. Eu juntei as duas fitas. E cortei. A parte de dentro ficou mais compridinha. E a de fora... Joia. Ficou mais curtinha. Certo? Agora, segredinhos. Não precisa se preocupar em ter araminho pra pôr bolinha. Tá? A gente pode chegar com a bolinha e, ó. Ah, espeta no galinho. No galinho. Ó. Joia. Porque aí ele... Se o seu galinho tá mais molinho, você dá uma mexidinha. Aí sim, você pode mexer seu galinho, tá? Fazer ele curvadinho pra você posicionar a sua bolinha. Peguei. Vou mostrar só mais uma coisa. Dá tempo? Vai lá. Aqui, gente. Ao invés de usar o fitilho, a gente simplesmente pega um galho e usa o galho, ó. Pra prender. Pra prender o laço. Ó. Normalmente, as pessoas vão colocando as coisas muito enfiadas dentro do pinheiro. Coloca mais pra fora. E isso vai dificultando, né? Dificulta. Ela sabe e sabe muito. E pode fazer a sua árvore e a sua decoração. Entra em contato com a Sabrina Noiblão. Tudo juntinho. Sabrina Neubloom, que escreve. Sabrina Neubloom, no 11996440067. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada. Bom Natal. E daqui a pouco a gente vai terminando. Pode terminando, se quiser. Tá bom. A gente vai deixando ela cada vez mais linda.